O governo, através do Fundo do Turismo, assinou esta quarta-feira com a Câmara Municipal de São Filipe dois contratos-programa para a requalificação da Praça do Presídio e Cruz dos Passos no valor de 32.500 contos. Um ato que contou com a presença do ministro Carlos Santos. As duas zonas, Praça do Presídio e Cruz dos Passos, vão sofrer grandes alterações. Com a assinatura desses dois contratos-programa, com o Fundo de Sustentabilidade do Turismo e o Governo, o Edil Noias Silva disse que a Câmara de São Filipe vai, nos próximos tempos, executar um trabalho de qualidade, devolvendo aos são-felipenses uma Praça do Presídio mais atrativa. E em relação a Cruz dos Passos, Real Sanuia Silva irá dar uma nova centralidade à zona histórica da cidade dos Sobrados. Cujo projeto já foi socializado com os eleitos municipais, mas também com toda a comunidade, que mostra que, para além de preservar aquilo que é o histórico do presídio, irá introduzir também elementos de funcionalidade que permitam a sua melhor utilização pela sociedade. Essas duas infraestruturas, o do Cruz dos Passos vai criar uma nova centralidade, o projeto também já foi socializado e vamos fazê-lo em simultâneo com o processo de asfaltagem que vai passar naquela localidade. E vem em boa hora a assinatura deste projeto porque permite-nos alinhar essas duas obras e fazê-las para que, com o processo de asfaltagem, nasça uma nova centralidade na zona do Cruz dos Passos. O ato foi testemunhado pelo Ministro do Turismo, Carlos Santos. Acabamos, de facto, de presenciar aqui a assinatura de dois contratos-programa e Fogo, se calhar, é um dos primeiros municípios a estar aqui a assinar connosco esses contratos-programas que materializam esses projetos. É a nossa vontade continuar a apostar nos municípios, porque é a nossa meta conseguir levar o turismo a todos os cantos de Cabo Verde. E Fogo é uma ilha que tem um potencial enorme, desde o seu vulcão, mas também recursos ambientais de sul a norte. E é com essas pequenas realizações, requalificando o presídio, requalificando também a Cruz de Passos, é que nós conseguiremos melhorar as condições dentro da cidade. Os dois contratos-programa estão orçados em cerca de 32.500 contos.